Estudante cria poste de luz ecológico que produz sua própria energia. O poste desenvolvido pelo estudante possui ainda sensores infravermelho que fazem com que as luzes acendam somente quando é necessário. Olá, seja bem-vindo aqui no canal. Aproveita para se inscrever e deixar o seu like. Um estudante de design de produtos de Berlim, chamado Tobias Trubinabacher, desenvolveu um poste de luz que produz energia limpa por meio de uma turbina eólica. O Papilio, como é denominado o projeto, utiliza sensores infravermelho para acender somente quando é necessário e foi pensado para minimizar o consumo de recursos naturais do sistema de iluminação pública. A ideia de desenvolver um poste de luz ecológico surgiu após o estudante perceber o potencial da utilização de energia eólica nas ruas das cidades, especialmente por conta das fortes correntes de vento. Além disso, Tobias avaliou ainda os impactos negativos que as luzes artificiais utilizadas atualmente podem causar para os seres humanos e animais. O dispositivo criado por ele utiliza um gerador eólico integrado com orientação diagonal, que permite a captação de correntes de vento em diferentes direções. Para superar os períodos sem ventania, o poste conta ainda com uma bateria recarregável que amazena a eletricidade gerada. Já para reduzir os impactos relacionados à iluminação, a luz utilizada no aparelho possui uma temperatura de cor extra quente, pensada para não ser prejudicial aos insetos. A claridade emitida pelo poste é ainda totalmente direcionada para o chão, como forma de não atrapalhar a visibilidade dos pedestres. Além do uso em postes de rua, a lâmpada base de energia eólica também pode ser fixada nas paredes externas de casas e edifícios. Atualmente, o papelil já está sendo testado em diversos locais de Berlim. A expectativa, segundo o estudante, é que o aparelho ajude a iluminar cada vez mais cidades sem gerar emissões de carbono. Obrigado. Obrigado.